Quantas crianças tem aqui ainda? Tchau. Olá pessoal, bom dia. Eu estou nesse momento em frente ao SEI Universo da Criança 2 aqui no bairro de Itaquera. O nosso mandato foi acionado aqui pelas mães, pelos pais, pelos responsáveis das crianças, dos nossos bebês que estão nas escolas. Nós estamos no pior momento da pandemia e as escolas estão abertas. É inadmissível, é um absurdo o que nós estamos vivendo e eu vim aqui por conta disso. Porque conversando com as mães aqui da região, eu já tinha conversado na segunda-feira e hoje eu vim aqui, já fiz a denúncia. Por quê? Porque neste SEI, apesar de a gente ter falado, apesar de ter feito ofício para o prefeito Bruno Covas, fizemos já representação no Ministério Público, eu e o deputado Carlos Janazzi, mostrando para o Ministério Público o absurdo que está acontecendo na rede, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, o aumento explosivo do número de casos de contágio da Covid-19. Muitas professoras, muitos professores, quadro de apoio, alunos contaminados, os alunos levando para os seus familiares, os casos estão explodindo, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E o prefeito Bruno Covas, aqui na cidade de São Paulo, mantém, insiste em manter as escolas abertas, apesar de estarmos na fase vermelha, onde quase tudo está fechado, deveria estar fechado. Ele mantém irresponsavelmente, de uma forma criminosa, as escolas abertas. E aqui, no SEI Universo da Criança 2, desde a última semana, A semana passada, nós tivemos já relatos aqui das mães nos avisando que alguns bebês tiveram casos confirmados, cinco casos confirmados de bebês. Vejam bem, a nova variante da Covid-19, ela está contaminando os jovens, contaminando crianças, contaminando também os nossos bebês. Então, aquela história de que só pegava as pessoas idosas, as pessoas que tinham comorbidades, isso já não é uma realidade. A nova variante da Covid-19, as variantes da Covid-19 que estão por aqui, e estão na cidade de São Paulo também, estão, está acontecendo isso, né? Pegando todo mundo, todo mundo está sendo contaminado, não tem idade. E aqui, nessa unidade, nesta unidade, cinco bebês, cinco bebês foram confirmados aqui. E nós já tínhamos reclamado, pedido para que a Secretaria, para a DRE aqui, fechasse a escola, também essa escola, né? Porque é um surto aqui, nessa unidade. E a responsabilidade da Prefeitura é tão grande que manteve a escola aberta. As aulas que voltaram aqui recentemente, e a professora, que tem contato, né? A loja, obviamente, tem contato com os bebês. E a educação é isso, é contato, é afeto, é carinho, é abraço. A professora foi diagnosticada, começou a passar mal aqui, na última semana, e ela veio a falecer no último domingo. A professora Flávia Lima, que infelizmente perdeu a sua vida, por uma irresponsabilidade da Prefeitura de São Paulo, que obrigou a professora vir aqui, meio a grande pandemia, e se contaminou. Se contaminou aqui, na escola, que tem vários casos. Outras professoras podem estar também contaminadas, outros familiares dos bebês também podem estar contaminados, por conta de uma irresponsabilidade da Prefeitura de São Paulo. A cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós já temos mais de 30 mil pessoas que perderam suas vidas, né? Em função da Covid-19. No estado de São Paulo, todos são 63 mil pessoas. Esse número vai aumentando exponencialmente, aumentando muito a cada dia que nós estamos acompanhando. Então, a Secretaria Municipal de Educação, incrivelmente, o secretário diz que, ao ser questionado sobre o número de casos na rede municipal, dos profissionais da educação, dos alunos e da comunidade, o secretário alega que este é um problema da Secretaria da Saúde. Então, como que faz um planejamento, como determina a abertura, o fechamento das escolas, se não há, por parte da Secretaria Municipal de Educação, um planejamento, um raio-x do que está acontecendo na rede municipal, se há contágio, se não há contágio, se há óbito, se não há óbito. Então, se ele atribui isso à saúde, e a saúde, a gente está vendo bem, que a saúde, tanto no governo do Estado, o secretário da Saúde do Estado, dizendo que é para fechar as escolas, não é o momento de manter as escolas abertas pelo todo, pelo conjunto inteiro, pela estrutura das nossas escolas, as estruturas não têm condições de cumprimento do protocolo sanitário, essa é uma realidade, não tem, há um déficit dos profissionais da educação, não há profissionais para que façam cumprimento do protocolo sanitário, e também a questão da limpeza das escolas, o prefeito Bruno Covas, ele cortou o contrato com as empresas que prestam serviços de limpeza nas escolas, então o número foi reduzido, mais do que a metade, nós não temos nas escolas trabalhadoras da limpeza para dar conta do protocolo sanitário. E além disso, tem todo o conjunto também da movimentação de várias pessoas, a volta às aulas, manter as escolas abertas, a volta às aulas presenciais, significa isso, significa uma grande movimentação de muitas pessoas, de pais, mães, dos alunos, dos trabalhadores do transporte, da alimentação, da limpeza, dos profissionais da educação, que inclusive se utilizam do transporte público, o professor dá aula numa escola, depois da noite vai para outra escola, então ele se desloca pelo transporte público e a gente sabe que no transporte público a gente tem a maior probabilidade de contaminação, e isso está acontecendo, está se proliferando, e o prefeito Bruno Covas colocou uma venda nos olhos, não quer enxergar essa realidade, mantém as escolas abertas de uma forma irresponsável, é hora de todo mundo fazer o isolamento social, as aulas têm que voltar a ser de uma forma remota, nada das escolas abertas, é um momento gravíssimo, e o secretário municipal de educação coloca essa situação, ou ele está mentindo, dizendo que esse é um problema da Secretaria de Saúde, ou ele está omitindo os dados, porque a gente sabe dos números infectados, do número de óbitos na rede municipal, através da Rede Globo, através das entidades sindicais, nós também temos um canal de denúncia no nosso site, The Covid nas Escolas, onde a comunidade escolar está acessando as nossas redes sociais e fazendo a denúncia, então, nós coletamos já diversos, centenas de casos de contaminação nas escolas, então, tem contaminações por DRE, por Diretoria Regional de Educação, e também por escolas, então, não só de contaminação, mas de óbitos também, e nós estamos coletando esses dados, e na representação que eu fiz, juntamente com o deputado Carlos Janazzi, porque ele também está envolvendo as escolas estaduais, nós estamos levando esses dados, todos esses dados, para o Ministério Público, adicionando, aditando, na representação que nós fizemos, colocando esses dados para que o Ministério Público, ingresse com a ação civil contra a Prefeitura de São Paulo, impedindo que essa medida, essa ação irresponsável, essa ação, uma política genocida do prefeito Bruno Covas, que mantém as escolas abertas no pior momento da pandemia, e nós estamos acompanhando também várias escolas particulares, que as grandes escolas particulares, já nessas duas semanas, nós estamos na fase vermelha, nessa fase vermelha, elas estão, de forma, todas elas, todas, mas a grande maioria foram para o modo remoto, protegendo os seus profissionais da educação, os seus alunos, e a Prefeitura de São Paulo, com a situação muito mais precária, estruturalmente, das nossas escolas, ela está mantendo, criminosamente, forçando, obrigando, os nossos profissionais da educação, os nossos alunos, e toda a comunidade escolar que gira em torno da rede pública municipal, estão colocando essas pessoas para, caminhando para a morte, é isso que está acontecendo, aulas da morte, e os profissionais da educação estão fazendo, e nós estamos apoiando essa greve sanitária, que é uma greve em defesa da vida, então, os profissionais da educação, que estão vendo seus colegas, a gente está recebendo, a todo momento, a todo instante, a gente está recebendo relatos de profissionais da educação que estão sendo contaminados, muitos estão perdendo a sua vida, a gente tem relatos todos os dias de profissionais, de professoras, de professores, do quadro de apoio, de pessoas que estão dentro das escolas, sendo contaminadas a cada dia, porque não adianta o secretário municipal de educação, de saúde, ou prefeito, dizer que dentro da escola, não há covid, o secretário de educação do estado, Rocieli, de responsável, gosta muito de falar que na escola não tem covid, ele diz que é um mágico, que por decreto, ele atribui que não existe covid dentro das escolas, mas a realidade não é essa, a realidade é a que nós estamos vivenciando, como aqui, sem o universo Criança 2, onde nós perdemos a professora Flávia Lima, inclusive fizemos essa denúncia ontem também na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal, e essa noite a escola foi fechada. Então, às muitas custas, muito custoso, ter ficado denunciando, a prefeitura de São Paulo poderia ter evitado, o prefeito Bruno Covas poderia ter evitado mais essa morte aqui, de mais uma unidade escolar, de mais uma profissional da educação que perdeu sua vida por conta de uma política, de uma política responsável, que não enxerga, ou não quer enxergar, ou está teimando e manter as escolas abertas através, e isso vai muito aí com o Rocieli, o secretário estadual, que está insistindo, teimando, não é possível que não tenha noção, não vê os números, o comitê de crise da Covid-19 já indicou, o secretário estadual de educação, já indicou, já deu sua posição, de que, nesse momento, o aconselhável é as escolas estarem fechadas, as pessoas estarem se protegendo por um momento tão grave como esse. Então, fica aqui, é mais uma unidade escolar, é mais uma morte que poderia ter sido evitada, é mais uma morte de uma educadora, que poderia ter sido evitada, e o prefeito Bruno Covas tem que, imediatamente, imediatamente, fechar as escolas municipais, para que outros profissionais, outros servidores, outros alunos, outras crianças, outros bebês, não sejam infectados e contaminem toda a comunidade escolar. E a gente vai continuar... A saúde mandou fechar. É. Nós vamos continuar lutando pelo fechamento de todas as escolas. A saúde. Quem determina, quem determina, nesse momento, quem tem a competência técnica para determinar o fechamento das escolas, é a saúde. A área da saúde é que determina. O secretário estadual de saúde, o secretário municipal de saúde, estão dizendo que não é o momento para deixar as escolas abertas, Então, a gente tem que seguir isso. Não é a Secretaria de Educação do Estado, não é o Rocieli, que determina, não é o secretário municipal de educação, que determina se a escola vai ficar aberta ou não. Quem tem a competência na área da saúde, na área sanitária, é o setor de saúde, não é, neste momento, o setor da educação. E também, nós estamos aguardando aqui, ontem foi proferida uma sentença para os profissionais da rede estadual e das escolas particulares, de uma sentença permitida que os profissionais da educação não vá, o Estado não pode obrigar os profissionais a irem em escolas nessa fase vermelha da Covid-19. Nós, eu e o deputado Carlos Janazzo, nós ingressamos com uma ação popular, que, inclusive, ontem nós tivemos uma audiência com a juíza que está com a nossa ação, que vai proferir a sentença. Nós mostramos a decisão que foi proferida pela POS, pela FUS e outras entidades, e ela viu a gravidade, entendeu o que nós estamos falando e também estender esse fechamento para as escolas municipais aqui do São Paulo. Então, a realidade está aí, as escolas estão sendo fechadas, as ETECs acabaram de ser fechadas, escolas particulares também estão fechadas, é a fase vermelha, nós estamos na fase vermelha, não é possível que tudo comece a fechar. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, vendo a gravidade da coisa, protegendo os vereadores, protegendo todos os servidores da casa, determinou só o modo virtual. Então, está fechada a Câmara Municipal, está fechada a Assembleia Legislativa, vejam bem, Assembleia Legislativa fechada, protegendo os deputados, protegendo todo mundo, os assessores, e é correto mesmo, tem que proteger mesmo, não estou criticando não, tem que proteger. Agora, tem que proteger também os profissionais da educação, todos os profissionais da educação, os alunos, os bebês, as crianças, os adolescentes, e também a comunidade escolar, porque, como eu disse, eles estão levando esse vírus para as suas famílias, avós, pais, mães, muita gente com comorbidades. Então, não é hora, não é hora de manter as escolas abertas. Então, vamos lutar para que haja imediatamente o fechamento das escolas. Nesse momento, é o momento de preservar vidas. Escolas fechadas, vidas salvas.